O Ministério da Saúde vai lançar edital ainda este mês para substituir mais de 8 mil cubanos no programa Mais Médicos. Futuro ministro general Augusto Heleno diz ao SBT que a nova gestão cogita cancelar desfile em carro aberto na posse do presidente Jair Bolsonaro. Moradores viram reféns por seis horas durante a arrastão no condomínio em São Paulo. Adolescente é assassinada por ex-namorado suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A polícia gaúcha prende os criminosos que mataram um jovem por engano dentro de um hospital. Corpo de adolescente que desapareceu num temporal em Belo Horizonte é encontrado. Pelo menos quatro pessoas morreram. Técnicos constatam o risco de viaduto desabar completamente em São Paulo. A justiça manda o governo dos Estados Unidos devolver credencial a repórter banido depois de irritar o presidente Donald Trump. O SBT Brasil está na fronteira onde militares americanos se preparam para impedir a entrada de milhares de imigrantes. Do lado de lá da grade temos a cidade de Tijuana, no México. Com medo de rebaixamento no campeonato brasileiro, torcedores do Corinthians protestam. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Duas pessoas morreram em um acidente grave hoje na zona leste da cidade de São Paulo. Um táxi foi atingido em cheio por um motorista que invadiu a contramão. Foram encontradas latas de cerveja no carro que provocou a batida. Daqui a pouco, dois casos de feminicídios são registrados em menos de 24 horas no Rio. O número de desaparecidos em incêndios na Califórnia dispara e já passa de 600. Nós voltamos já já. Pelo menos 15 homens invadiram o prédio e fizeram uma arrastão em um bairro nobre de São Paulo. Disfarçados com coletes semelhantes àqueles usados por policiais, os criminosos trancaram as vítimas numa sala enquanto roubavam os apartamentos. O arrastão aconteceu neste prédio. Duas jovens foram brutalmente assassinadas em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. Os casos foram registrados como feminicídio, um tipo de crime que aumenta a cada ano no Estado. A polícia gaúcha prendeu os homens que entraram atirando no hospital e mataram um jovem de 19 anos por engano. O bando é ligado a uma facção criminosa. A polícia piorou a situação do viaduto que cedeu e interditou por tempo indeterminado a marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo. O desnível de mais de 2 metros na pista aumentou 7 milímetros. O viaduto que pesa 550 toneladas corre o risco de desabar. O rodízio de veículos será suspenso a partir da próxima quarta-feira, no trecho entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios. Sexta-feira, quatro pessoas morreram durante o temporal que atingiu Belo Horizonte na noite passada. A chuva causou uma série de transtornos na capital mineira. A previsão é de mais chuva em Minas Gerais nos próximos dias. Imagens de satélite mostram nuvens bastante carregadas sobre o sudeste, o norte e o centro-oeste do país. O sábado será de sol da área que vai de São Luís à Fortaleza. Máxima de 40 graus em Teresina e 26 em Florianópolis. Em Curitiba, os termômetros marcam 26 graus. Em Belém, faz 33. Em Recife e Maceió, a chuva só vem à noite. Em São Paulo, o fim de semana segue com o tempo abafado. No sábado, as temperaturas chegam a 28 graus. O domingo começa com sol e calor, mas com previsão de temporal no final do dia. A semana que vem começa com chuva e frio. Os incêndios que estão devastando o estado americano da Califórnia já deixaram 66 mortos. E um novo balanço divulgado pelas autoridades mostra que o número de desaparecidos disparou para mais de 600 pessoas. A maioria idosos. O número de autorizações da Anvisa para a importação do canabidiol quase dobrou em três anos. Feito à base de maconha, o remédio é usado para tratar doenças e também aliviar efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes com câncer. A Defensoria Pública da União entrou hoje com o pedido de tutela antecipada para manter os cubanos no programa Mais Médicos. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a falar da decisão do governo de Cuba e chamou de desumano e injusto o atendimento prestado aos mais pobres. O Ministério da Saúde afirmou que a seleção de médicos para a substituição dos profissionais cubanos começará na semana que vem. Segundo o Ministério da Saúde, 226 médicos cubanos do programa Mais Médicos entraram na Justiça exigindo o pagamento do salário integral, que era transferido para o governo de Cuba e o direito de permanecer no Brasil. Quase metade das liminares foi indeferida. Enquanto muitos... Nós questionamos a Embaixada de Cuba, mas ainda não obtivemos resposta. O Poder em Foco deste domingo trará uma entrevista com o futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O SBT Brasil foi até a fronteira dos Estados Unidos com o México acompanhar a situação de centenas de imigrantes que tentam entrar no território americano. A reportagem é da nossa enviada especial, Patrícia Vasconcelos. Em instantes, Justiça Americana manda a Casa Branca devolver credencial à jornalista que irritou Donald Trump. E torcedores corintianos protestam contra o mau desempenho do time. A gente volta já, já. A justiça dos Estados Unidos ordenou que a Casa Branca devolva a credencial de um jornalista. O repórter discutiu com o presidente Donald Trump durante uma entrevista. Torcedores corintianos protestaram hoje em frente ao centro de treinamento do clube. O Corinthians está a três pontos da zona de rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. 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 Obrigado.